da nossa casa com a sociedade brasileira. Os nossos perfis, as nossas páginas, a página, o site da Câmara, ele já é muito bom. Eu tive a oportunidade de participar de eventos internacionais, e o doutor Sérgio e outros servidores da casa, o Cristiano, e já há muitos anos os nossos trabalhos aqui têm sido uma referência. Mas, certamente, a partir da experiência do E-Democracia, da própria TV Câmara também inovando em várias iniciativas, e mais recentemente com a realização do Hackathon e agora com o laboratório, isso faz com que a nossa casa cada vez avance mais nessa ousadia, se tornando uma referência e um exemplo. Eu quero fazer um pequeno raciocínio com os senhores e com as senhoras. Certamente, as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o próprio Orkut, quando eles foram concebidos, quando eles foram imaginados, com certeza eles não tinham por finalidade, sendo utilizados para redes, que nós pudéssemos, de alguma forma, transformá-los em ferramentas de trabalho do nosso trabalho político. Eu não creio que o Facebook, o Twitter ou o Orkut, por quem o concebeu lá do início ou desenvolveu, imaginou que, em determinado momento, nós poderíamos enxergar que estas redes sociais podem ser uma grande ferramenta de transformação da forma do nosso relacionamento com a sociedade. Estou me cuidando aqui para não me estender um pouquinho mais, Fábio, por causa da tua palestra. Mas eu estou convencido de que as redes sociais, elas quebraram um conjunto de paradigmas da nossa relação com a sociedade. Até um tempo atrás, era muito difícil para um indivíduo, para um cidadão, fazer um contato com um deputado. Ou ele teria que mandar uma carta, ou tentar ligar para o gabinete. O cidadão, às vezes, demorava meses para poder entrar em contato com um parlamentar. Hoje, essa realidade, ela mudou completamente. E o parlamento, por excelência, ele tem uma outra característica. A pauta do Executivo, ela é a exigência da vida real. A pauta do parlamentar, muitas vezes, ela escolhe. Um deputado que trata de um assunto, um deputado que trata de outro. E, de uma forma geral, temas polêmicos são evitados. As redes sociais, elas acabaram com isso. Porque, a partir do momento que um cidadão me aciona, seja através do Twitter, do Facebook, e me pergunta, deputado, qual é a sua opinião sobre tal questão, eu não tenho mais como sair desse tema. Porque, se eu não responder, eu vou ser denunciado por omissão. E qualquer uma das respostas que eu der, ela vai promover um debate em torno dela e assim por diante. Mas eu quero dar um último exemplo, que para nós, nosso mandato, ele é interessante. Quando terminou o ano de 2008, a campanha eleitoral de 2008, a campanha das prefeituras, naquela época nós tínhamos no gabinete 27 perfis do Orkut. Nós tínhamos feito um super trabalho de segmentação e nós chegávamos a ter uma página por cidade principal que o mandato trabalhava e tínhamos páginas temáticas para nos relacionar com grupos específicos. E tínhamos uma engenharia montada dentro do gabinete com 27 páginas. E fizemos um seminário de planejamento no final do ano e veio um amigo nosso que morava em Nova York, que é amigo do Cristiano, e ele chegou para nós e disse assim, olha, tem uma notícia boa e uma ruim para vocês. A ruim é o seguinte, esse negócio aí vai acabar. Esse esforço de vocês aí está com os dias contados. Esse Orkut aí já entrou numa onda de declínio e surgiu um negócio novo, tal do Twitter. 140 caracteres, mensagens curtas, só que por enquanto é tudo em inglês. E o nosso pessoal disse, olha, isso aí não vai dar certo. O Orkut, ele não vai dar certo, inclusive eu já criei aqui, arroba deputado federal, que é o meu endereço no Twitter, arroba deputado federal. Nenhum deputado tinha Twitter naquela época. Em seis meses não existia mais nenhuma página nossa do Orkut funcionando. Todas elas foram pulverizadas. E houve aquela super presença no Twitter, todo mundo veio para o Twitter, e ninguém usava o Facebook ainda como ferramenta que receitava. E o Twitter foi lá em cima. E em pouco tempo também nós entramos numa onda de declínio, estabilizou para um determinado público, e surgiu o Facebook de uma forma que engoliu a nossa página, engoliu o nosso site, e hoje, basicamente, todo o nosso trabalho, o nosso esforço do mandato passa por dentro dessa relação. E por que eu disse isso? Porque as coisas ocorrem em uma velocidade muito rápida, em uma dinâmica muito rápida. E isso que nós estamos fazendo aqui na casa, eu tenho certeza de que ela vai acabar criando também uma cultura, uma inteligência para os mandatos. no primeiro momento a casa e constituição, mas no segundo momento ela vai também chegar nos gabinetes, porque, de alguma forma, cada um dos 500 e 13 gabinetes é uma instituição própria, que tem uma lógica própria de funcionamento. E na medida que nós avançarmos e dermos um exemplo, através do laboratório e outras iniciativas, de que é possível estabelecer uma relação de outro patamar da casa com a sociedade, cada parlamentar vai perceber que é possível também que ele faça isso no seu universo, voltado para o seu público. Cada um dos 500 e 13, adaptando essa tecnologia e essas possibilidades ao tipo de público que ele trabalha. E por isso, professor Fábio, para nós é muito importante podermos identificar aquilo que se fala nas redes sociais e termos mecanismos que possam, em tempo real, ter uma apropriação de o que a sociedade está dizendo, como ela está dizendo e como nós podemos, enquanto instituição, buscarmos essas informações para qualificarmos o nosso trabalho. O professor Fábio é graduado em Comunicação Social na Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em Ciência da Informação pela ECO do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto 3 do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo, onde coordena o LABIC, Laboratório de Pesquisa sobre Internet e Cultura. é pesquisador no Cibercult, Laboratório de Pesquisa em Comunicação Distribuída e Transformação Política, e editor do site fabiomalini.com. Atua como realizador multimídia com trabalhos jornalísticos, com enfoque na realização de sites e aplicativos, tecnologias de vídeo e coberturas em tempo real, utilizando telefone celular. Atua na pesquisa aplicada com Big Data, narrativas e análises de redes sociais, coordenando atualmente a pesquisa Cartografia das Controvérsias na Internet, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E convido o professor Fábio, então, para assumir a palavra, desde já agradecendo muito a sua presença e da sua equipe nesta parceria que a Casa busca construir com vocês. Muito obrigado pela atenção. Bom, bom dia a todos e todas. Queria agradecer pelo convite dessa jornada que se iniciou segunda-feira, convite feito pelo Cristiano, do Laboratório Hacker, que a gente que trabalha com tecnologias não proprietárias, tecnologias livres, a gente fica muito feliz da Câmara seguir um percurso de abertura para esses também movimentos que trabalham no campo da tecnologia aberta. Bom, eu, então, em nome do Cristiano, queria agradecer a todo mundo. algumas pessoas aqui são meus amigos de Facebook, pessoas que eu convivo diariamente no Twitter, e também lá na Universidade Federal do Espírito Santo, uma repórter da Folha de São Paulo me perguntou, mas por que Vitória? Aí eu falei assim, por que São Paulo? Embora a minha formação toda seja no Rio de Janeiro, decidi ir para Vitória, para lá criar um pensamento, porque, embora o Espírito Santo seja um Estado, do ponto de vista de investimento em educação superior, bastante periférico, foi ali que a gente construiu, a partir de apoio do CNPq e da CAPS, um projeto, que é esse, cartografar as controvérsias políticas na internet. Junto com os nossos parceiros, os grupos de pesquisa Media Lab e Cybercult da UFRJ. Bom, eu tenho que falar sempre isso, porque o manual do CNPq e da CAPS diz, toda vez que eu for falar uma palestra, eu tenho que começar falando. Também a gente tem investimento da Fundação de Amparo de Pesquisa, também do Espírito Santo, a FAPS. Bom, eu trouxe para vocês algumas reflexões, ferramentas, sobre o que aconteceu no Brasil em 2013. Ontem eu apresentei uma parte desse trabalho lá no Laboratório Hacker, e aqui eu vou tentar acelerar essa discussão, a discussão do tempo. A gente iniciou essa pesquisa em 2012. Em 2012, a gente queria cartografar controvérsias políticas da rede. Então, onde a gente iria fazer isso? Bom, no Brasil, que não era, porque a gente via uma certa estabilidade do ponto de vista social no país, então a gente não imaginava que iria ali e iria acontecer exatamente o que aconteceu em 2013. Então, a gente foi trabalhando com a Espanha. Nosso grande laboratório era espanho. Com isso, a gente também se aproximou de grupos que fazem trabalhos muito próximos ao nosso, e está na Espanha. Então, eu tenho que posicionar aqui, eu sei como que é isso. E, quando chegou em 2013, a gente já tinha uma maturidade com determinadas ferramentas para começar a compreender esse tráfego de dados que aconteceu no Brasil em torno das mobilizações. Na verdade, as mobilizações brasileiras, elas nascem já, no mínimo, com dois anos antes. A gente pode elencar alguns grandes movimentos da rede, como a questão da remoção de Pinheirinhos em São Paulo, a grande campanha Somos Todos Guarani Caiovas em 2012, a discussão em torno da tarifa em Vitória em 2011, em Porto Alegre em 2013, em março de 2013, a discussão em torno de Belo Monte, que também mobilizou muito a rede antes de 2013, a forte discussão em torno do debate envolvendo a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que mobilizou muita gente e ainda mobiliza, inclusive, hoje, é um grande... a rede vai esquentar, vocês podem ter certeza. Bom, então, essas pequenas indignações, elas funcionam como uma espécie de memória da rede. Ou seja, a gente não esquece, a gente como timeline, a gente como essa figura de perfil, porque os nossos amigos, as pessoas que nós estamos seguindo, eles estão continuamente relembrando esses acontecimentos. Então, a memória na internet, ela perdura por muito tempo. Então, nós fomos, além de uma outra discussão, que foi o julgamento envolvendo toda a polêmica em torno do julgamento do chamado Mensalão, em 2012, que também produziu uma rede, uma rede que vai estar presente nas mobilizações também de 2013. Então, esse conjunto de acontecimentos, lá no laboratório, a gente foi extraindo esses dados e hoje a gente tem uma felicidade muito grande saber que nós temos um acervo que a gente quer doar, inclusive, para bibliotecas especializadas, porque ali tem imagens, textos, vídeos, um conjunto de documentos sobre a mobilização social no país. Bom, eu vou começar com um vídeo que não tem nada a ver com política, que eu fiz o mesmo trabalho lá no laboratório, para vocês entenderem, ou seja, o que é uma temperatura na internet. Esse vídeo é do Rock in Rio e as pessoas estão assistindo em casa e no Rio de Janeiro o show da Beyoncé. Então, o que está acontecendo aqui? O show está acontecendo e as pessoas estão retuitando outras pessoas. Ou seja, como vocês estão vendo, a velocidade por segundo de tweets é absurda. Ou seja, isso vai acontecer em vários momentos no país. Por exemplo, um acontecimento que marcou muito a rede, foi político, foi quando a ex-ministra do Meio Ambiente, ela não tem um partido rede aprovado e ela vai se filia a um outro partido, a um sábado, e se esquenta a rede e chega a alguma coisa próxima a isso. Isso vai acontecer nas nossas eleições, isso aconteceu nas nossas mobilizações. Por quê? Porque a rede, ela incorpora uma nova discussão para a política. A gente que modernamente se constituiu baseado na ideia de que é a racionalidade que produz a política, agora a gente tem que conviver com um outro ingrediente, que é a emoção entrou no campo da produção política. Então, esse processo, aqui, tecnicamente, é o quê? É um script que vai no API do Twitter e captura todo o conteúdo e a velocidade acontecendo e, ali do lado, a rede vai se formando. Como a velocidade é tão grande, o próprio meu laptop não deu conta de organizar a rede que estava se formando. Eu fiz isso em casa. Uma brincadeira. Então, eu gosto de mostrar isso daqui para ver como que as nossas interações e a velocidade coletiva dessas interações produz uma comoção e essa comoção se transforma em assunto do momento. Esse assunto do momento bate na imprensa, a imprensa compartilha, bate lá em celebridades, elas também compartilham e isso vai criando um grande eco. E aí, a gente chega para o trabalhar e a gente está discutindo exatamente o tema que a gente viu na rede. Ontem, eu fiz uma questão que a turma estava participando da oficina, que era qual foi a notícia de ontem do Jornal Nacional. E foi um silêncio como esse daqui. Agora, as nossas timelines, aqui, por exemplo, a gente não esquece do que está acontecendo nas nossas timelines. Aqui, aquele acontecimento da Operação 7 de Setembro, ou seja, o momento da emergência do grupo Black Block como um protagonista forte das manifestações que começa em junho de 2013. Então, aqui, dali, dá para ver que, em tempo real, a rede vai se formando e aqui eu não passei nenhum outro filtro. Por exemplo, o que está sendo discutido, quais são as imagens que estão se viralizando, quais são os textos que estão se memetizando, mas dá para dizer, na verdade, o potencial de determinadas ferramentas para trabalhar com o caso do Twitter. Vou voltar agora para a minha apresentação. Bom, a gente partiu do pressuposto... Acho que vou ficar aqui, porque... A gente partiu do pressuposto que... E agora eu ferrei, né? Porque eu peguei exatamente a... De que qualquer tipo de ente, hoje, humano e não humano, tem uma forma rede. Então, um perfil do deputado federal, o perfil do deputado federal, é, antes de ser ele próprio, é uma rede. Se constitui como uma rede. Então, quando você começa a pensar que você é, antes, uma rede, essa dimensão egóica, né? Já é uma prática, uma boa prática para você produzir um bom relacionamento na rede. Ou seja, eu não sou a rede. A rede, na verdade, que me constitui. Então, eu... Quem dá RT é a minha rede. Quem me compartilha é a minha rede. Então, eu tenho que produzir coisas de qualidade, né? Ou de grande relevância para que isso aconteça. Bom, essa rede, aqui, é uma rede que a gente trabalhou... Aqui, isso é um milhão e meio de tweets com a palavra protesto. Isso para mostrar o volume, isso em três dias, de 15 a 17 de junho. Para mostrar o volume de gente publicando sobre essa palavra durante aquele período. E aí, aqui, dá para ver que a gente fez um filtro de três grandes agrupamentos. E aí, daqui a pouquinho, eu vou mostrar como a gente trabalha na mineração e análise dessas perspectivas que surgem a partir da rede. Isso é importante porque esse trabalho que a gente está fazendo em Vitória é um trabalho metodológico que, de certa maneira, entra em rota de colisão com várias plataformas mercadológicas que não conseguiram explicar absolutamente nada durante os protestos. Nem antecipar nada, nem dar solução para aqueles que estavam precisando de informação sobre o que estava acontecendo. Então, há um desafio também hoje que é construir plataformas, além de serem livres, também plataformas que sejam mais condizentes com o que está acontecendo na rede. Então, a gente está mergulhado em dados interativos. Esses dados interativos públicos são uma grande memória não só pessoal, mas também coletiva. Ou seja, as nossas ações nas redes, de compartilhar, de mencionar, também constituem hoje ações coletivas, de articulação política, cultural, que não se esgota apenas no exibicionismo, que é muito típico de interpretar ao se falar das redes sociais. A rede social seria o lugar do exibicionista. Ao contrário, a rede, ela só opera a partir do momento que você articula. Não adianta você ter 10 mil seguidores se você não conversa com ninguém. Ou seja, você não vai conseguir operar e mobilizar uma rede. Então, esses dados, eles vão, estão em todos os lugares. A gente viu agora a compra do Facebook, do WhatsApp pelo Facebook, e todo mundo preocupado, eu mesmo já migrei para o Telegram. Ou seja, será que os nossos dados vão ser privados, vão ser minerados? Porque o nosso problema do laboratório não é a questão privada, a gente quer discutir os dados públicos e tornar esses dados públicos inteligentes para transformar a sociedade. Então, esses dados, eles revelam posições políticas diariamente, gostos, que muitas vezes não são compreendidos, não são analisados, se não a partir de um viés muito redutor. E aí, a gente tem assim, qual o problema lá do nosso trabalho, além de cartografar questões políticas na rede? É dar sentido a milhões de comentários, milhões de posts, milhões, milhões, milhões. O pesquisador hoje, ele tem esse desafio de trabalhar com um volume de dados que até então o pesquisador de humanidade não tinha. por isso que o nosso laboratório, ele é completamente transdisciplinar. Ele tem gente da engenharia, gente das artes visuais, pessoas que estão pesquisando da área de comunicação, pessoas que estão na área... Me ajuda, o Fábio, o coordenador está aqui também. Ciências sociais, enfim, ela é bem, ela é um outro mundo, do ponto de vista do que, como se constitui a pesquisa. Então, a gente está extraindo, que é buscar os dados diretamente das APIs, minerando, ou seja, criando inteligência para compreender os dados, processando e iniciando o processo de produção de interfaces de visualização. Vou passar isso daqui, porque ela é bem básica. deixa eu parar aqui. E há várias ferramentas possíveis, Node, Excel, para Facebook, Twitter, YouTube, NetVis, GFI para visualização. NetVis é um plugin que o Facebook extrai os dados de páginas, grupos, a sua própria página pessoal. Mas como visualizar e interpretar? Então, o trabalho que a gente está fazendo com o que se chama Big Data, que é a possibilidade de antecipar tendências, investigar com profundidade aspectos que estão relacionados a associações, padrões de discursos e fatos sociais. Então, por exemplo, esse ano a gente tem um desafio e, se não for esse ano, vai ser o outro, mas é um desafio e a gente quer muito parceiro para isso, de lançar a primeira pesquisa eleitoral baseada em dados sociais. Ou seja, a gente quer enfrentar também a discussão metodológica sobre como se faz pesquisa eleitoral no país. Bom, o trabalho da gente começa a ser reconhecido, vai chegar, tudo quanto é veículo, mas, particularmente, ali, quando entra no New York Times, o negócio é um hub internacional que gerou uma certa popularidade, um texto que eu escrevi chamado A Batalha do Vinagre sobre o que aconteceu em São Paulo no dia 13 de junho. O texto foi escrito no dia 14 de junho. E, logo em seguida, eu escrevo um texto chamado O Termo Dilma no Twitter. E esse termo me deixou muito assustado quando fui visualizar a rede. O que é essa rede? É quem está compartilhando quem. E, tradicionalmente, com essas redes que a gente vinha trabalhando na Espanha e com essas redes também, por exemplo, sobre o julgamento no STF, a gente sempre via bipolaridade em redes políticas. Ou seja, um contra o outro. E essa rede, curiosamente, você tem a mancha vermelha e a mancha azul e a mancha verde. E essas manchas, elas revelavam perspectivas comuns. Então, essa perspectiva comum não tinha muito a ver com a performance de um perfil A ou um perfil B, mas uma certa aglutinação em torno de questões e discursos comuns, no caso, sobre a presidenta Dilma. Então, essa rede, por exemplo, é a rede de apoiadores, que deu uma segurada de onda na forte movimentação que acontecia contra, no caso, a presidenta. Por outro lado, você tem uma rede que tem uma capilaridade maior, que é uma rede de oposição, ou seja, que se constituía em oposição e colocava a mobilização e o que aconteceu nos protestos no colo da presidenta Dilma. É sabido que, nesse período, a presidenta chega a um índice de popularidade baixíssimo, acho que 30% ou 31%. E chegava a uma outra rede que eu nem consegui pegar ela toda, que é uma rede que é uma rede que tinha forte conexão com vários perfis e identidades coletivas das ruas. E aí, me parecia que estava sendo construído um crash, ou seja, uma quebra total da bipolaridade que se constituía na rede. Ou seja, setores da oposição à Dilma fluíam para a rede das ruas e setores de apoio à Dilma fluíam para o campo das ruas. Ou seja, houve uma reacomodação e uma formação desse terceiro elemento que eu não chamo de terceiro grupo, eu chamo de terceira força, que é essa que nós estamos frequentemente habituados a ver nas nossas timelines. Bom, a gente começou, então, a dar um passo além. Ou seja, pegar todos os 500 mil tweets, minerar e ver, por exemplo, quais são as palavras mais utilizadas nesse perfil. Nesse momento, é um script que a gente faz, que minera as palavras, que ainda era uma versão, digamos, 0.5. Hoje, a gente está numa versão 0.9. Esse script, então, ele vê as recorrências das palavras e a gente pode, por exemplo, criar uma nuvem de palavras. O mais importante é que cada palavra dessa também tem uma rede, porque ela está articulada com um daqueles perfis, muitos desses, aqueles perfis, então, você consegue perceber também a localização, ou seja, a topologia dessa rede. Então, repare bem que nesse período é um período de forte crítica em que a presidenta vai ter palavras como vaiada, polvo, vaiário, plebiscito, enfim, uma série de palavras que são palavras com alta carga negativa ao termo associado à presidenta. E quando a gente vê, por exemplo, a variedade de hashtags, o que mostra uma mega comunidade de hashtags, e aí você vê que tem um monte de gente que está atirando, tendo diferentes perspectivas, agregando informação a partir de coisas, associando, por exemplo, a presidenta como a Ocupa Brasil, Fora PT, Dilma Sim, então as redes também estão se degladiando dentro da rede. E é legal porque a gente depois vai refinando esse trabalho e vai qualificando melhor o que acontecia dentro das manifestações. Vou pular isso daqui que depois eu vou voltar nele. assim. Depois a gente estendeu o prazo. Aquela visualização era de 15 a 17 de junho. Quando a gente estende o prazo até outubro, ou seja, as palavras também vão sendo modificadas, porque a rede é tempo. Vocês viram lá os tweets caindo no tempo. E aí, palavras como protesto, Brasil, agora, manifestação, rua, arquibancada, por conta lá da música do spot lá da Fiat. Largo da Batata, onde aconteceu a reunião das pessoas em São Paulo. Enfim, aí, um monte de coisa. E aí, aqui você vê, ah, assim, um detalhe, aquela visualização da Dilma é em torno do termo Dilma. Aqui já é em torno do vem pra rua. Então, as hashtags, além da vem pra rua, o que a pessoa fazia? Ela usava, ela criava um texto, botava, vem pra rua, arroba, protesto SP, arroba, um país melhor. Então, aqui, também, pequenas comunidades que vão constituindo esse grande arquivo, que é o arquivo das manifestações no Brasil. Você vê que tem uma rede gringa surgindo, uma rede que vai estar, inclusive, articulada com movimentos internacionais. Eu vejo na Venezuela, agora, essa discussão que a CIA está patrocinando movimentações na rede. É a mesma discussão que aconteceu no Brasil, que seria uma grande articulação internacional. Houve um governador que falou exatamente isso, ou seja, instituições internacionais estão criando essas mobilizações aqui no meu estado. O estado começa com a palavra Rio. E aí, a gente começou também a ver a possibilidade de analisar redes sobrepostas. Ou seja, ir no Facebook e ver. Nós pegamos quatro redes. A primeira rede, vermelha, é a fanpage do Partido dos Trabalhadores. A azul é a fanpage do PSDB. Já dá para ver que, no período, a rede do PSDB ficou muito agitada. Afinal, se colocava em questão o próprio governo que ela faz oposição. E a rede do PT deu uma quietada, ou seja, ela sofreu um golpe. E as duas outras redes, a de cima, a rede do Anonymous, Brasil, e a de baixo, a rede do Passe Livre em São Paulo. O curioso dessa rede é a pluralidade das fanpages do lado esquerdo da tela, a da Passe Livre e do Anonymous, e a homogeneidade das duas outras redes. Ou seja, me parece que são os mesmos usuários que curtem as mesmas coisas nas fanpages dos partidos. Ou seja, o que mostra, de certa maneira, quase que uma certa bajulação nas curtidas em dar likes. A gente vê isso quando a gente minera e vê quem está dando curtida, em geral, está associada a cargos comissionados dos governos desses partidos. E do outro lado de cá, uma pluralidade incrível, com interesses completamente distintos associados a usuários que curtem um post, mas não curtem outros. E com isso, você cria uma pluralidade na visualização. Isso é interessante, que é uma discussão que pode ser feita sobre qual é o papel dos partidos políticos. Os partidos, eles são unidos ou são partidos? Então, tem uma discussão interessante para se fazer. Vou adiantar aqui. Essa é uma foto de Vitória, onde houve um grande processo de ocupação. Lá, além da ocupação das ruas, também houve uma ocupação da Assembleia Legislativa. E eu tenho dito que há várias atualidades em uma ação coletiva em rede. E aqui, a gente, é até legal dar um take, porque eu acho que isso aqui é muito interessante. Foi quando a gente começou a perceber a possibilidade de criar tecnologias para ver a escalada, a temperatura da rede. Ou seja, a rede no começo, no meio e no fim. Ou, no quase fim. Então, aqui, é sábado, à noite. Domingo de madrugada, domingo de manhã, à tarde, à noite, segunda de madrugada, segunda de 17 de junho. segunda de manhã, segunda tarde e segunda noite. E o pessoal, está todo mundo aqui no congresso, usando, e vocês perceberam o que aconteceu. Então, essa temperatura que se trata exatamente daquele movimento, daquela cachoeira de tweets que vão se formando, que vocês viram no primeiro vídeo, ele dá nessa rede final. Mas, se você analisar a rede só do ponto de vista final, você não vai conseguir compreender as nuances que foi, por exemplo, aquele ponto amarelo que aparece na manhã da segunda. E ele continua e perde força no final, por exemplo. Por quê? Os perfis, para terem uma certa ação coletiva, política, é igualzinha a política. O político que abandona uma causa, ele cai no esquecimento. Mas, se ele constitui uma causa e está sempre dentro daquela causa, ele se torna referência em torno daquela causa. É a mesma coisa na rede. Se você tem um perfil continuamente discutindo a questão de gênero, ou seja, ele vai se tornar referência ou, pelo menos, alguém que se vê e se lê sobre aquela questão. Então, a rede, ela é temporal e ela precisa ser analisada também do ponto de vista temporal. Então, essa escalada que a rede vai do, vem para a rua, ou seja, vocês viram, são inúmeras outras tags, inclusive o texto que eu escrevo é exatamente sobre isso, diferente da Turquia, do México, da Espanha, da Primavera Árabe, o Brasil não teve uma hashtag que aglutinasse todas as outras. Ao contrário, se multiplicou essas hashtags, que é um padrão que destoa das mobilizações políticas globais. isso muito em função, claro, da dimensão continental nossa e também porque os interesses e as causas defendidas eram completamente distintas em determinados lugares. Por exemplo, em Vitória, a questão estava em fim do pedágio da ponte que liga Vitória à Vila Velha, a terceira ponte. Em Manaus, uma praça fortíssima de mobilização social, eram outras questões. e em BH tinha conexão direta com as questões sobre a produção cultural da cidade, enfim, enfim, a gente consegue ver quando a gente vê as hashtags, protesto BH, protesto SP, protesto Rio, protesto CE, enfim. Bom, então a comoção, ou seja, comover-se, comover, é comovimentar-se, eu gosto dessa palavra, comover, ou seja, essa ideia de comoção, ela está muito associada na articulação entre rede e rua. Aparecimento do streaming, por exemplo, que está dentro dos coletivos culturais desde 2008. Lá em Vitória mesmo, desde 2008 a gente já fazia transmissão em tempo real usando vários aplicativos de celulares. O uso do tweetcasting como ferramenta primordial lá do Mídia Ninja recupera também, traz mais usuários para dentro do Twitter, criando um chat incrível. Não é à toa que boa parte dos políticos reativam que não estavam na rede ou estavam mais ou menos, reativam seus canais de comunicação com seus públicos, até mesmo para pautar também a discussão das mobilizações no período pós-junho. Bom, o Vem Pra Rua ele produziu de 15 de junho até 30 de outubro, até hoje a tag está lá sendo extraída, 10.814 grupos. Quem são os líderes? 10.814 grupos. Ou seja, o que faz o trabalho de inteligência criar um curto-circuito. Ou seja, como você, a partir das ferramentas existentes mercadológicas atuais, você vai conseguir compreender o que 2.814 grupos estão falando em tempo real. Então, houve também um curto-circuito das ferramentas de compreensão de inteligência do que acontecia na rede. foram 575 mil tweets nesse período, hoje é um pouco mais. E a velocidade, isso aqui é um gráfico interessante, que mostra, veja, o dia 17 de junho foi o grande pico de número de tweets por dia. Não foi o dia 20 de junho, que foi até uma movimentação, uma parte do país, uma mobilização puxada até para os setores da imprensa. Não foi. Ou seja, o dia 20 não tem nem na metade, na verdade, um terço do que aconteceu no dia 17 de junho, quando a gente tem as imagens meméticas desse período. Aquela imagem, o pessoal manda aqui essa parte de cima do congresso, aquelas sombras, aquela imagem da candelária no Rio de Janeiro, as imagens enormes da ocupação em Vitória, por exemplo, a manifestação sempre ia até o início da ponte, abria-se, então, as cancelas, abriam-se as cancelas, e os carros passavam gratuitamente sem pagar pedágio. Não sei por que as pessoas resolveram, 20 mil pessoas, subir a ponte, que é bastante alta, lá em cima treme, inclusive há uma pichação dizendo hoje a ponte tremeu, que o pessoal passa e vai até a casa do governador, ou seja, a 11 quilômetros, dizer existimos. Então, isso gera um curto-circuito na cidade, porque todo mundo vai querer, passa a querer ultrapassar a ponte, gente de bicicleta, gente a pé, ou seja, gera aí uma ampliação da mentalidade política que esses movimentos produziram. Então, é bem interessante, porque é uma questão que a gente se interroga muito, por que dia 17 de junho e não dia 20 foi o dia de maior volume de produção de conteúdo na rede? Talvez, porque a ruptura da mentalidade política foi exatamente nesse processo. Bom, são 319 mil usuários únicos nesse período. E a variedade, vocês estão vendo também, ou seja, esse período de 15 a 17 e o dia 7 de setembro são os períodos mais importantes para a compreensão do que vai acontecer nas manifestações brasileiras. e esse aqui que eu acho ótimo, por isso que eu gosto muito de trabalhar com o Twitter, a gente trabalha com outras redes, Facebook bastante, mas eu gosto muito do Twitter, porque ele traz o link, ou seja, o pessoal pode botar um link e aí, para a gente, facilita muito o trabalho, porque a gente desenvolveu um script, a equipe do professor Fábio Gouveia, inclusive, está aqui, que clica no link, então, se extrai todo, no caso, as imagens que nós estamos extraindo, mas a gente pode extrair todo o conteúdo que está nesse link. Então, por exemplo, quando a imprensa clica sobre uma notícia e coloca o link da notícia, a gente clica no link e extrai, por exemplo, toda a galeria de imagens que estão naquele link, naquele endereço eletrônico. Então, o Twitter, ele possibilita, para vocês terem ideia, 136 mil links distintos. Muitas são imagens, mas muitos são blogs, microblogs, ou seja, redes em que as pessoas estão discutindo, tentando compreender o que está acontecendo na rede. Portanto, existe uma inteligência coletiva se formando, as pautas vão se refinando e a gente tem uma estrutura de poder que não consegue, com as ferramentas que tinham, compreender o que estava ali acontecendo. Tanto é que várias medidas de diferentes sujeitos da classe política foram colocadas como proposta de diálogo, algumas, inclusive, não tinham sentido nenhum. Ou seja, a compreensão era de um momento muito difícil, muito em função, porque se há uma máquina para se relacionar com a imprensa, que é boa, não há uma máquina para se relacionar com a rede, porque, em geral, nós da comunicação temos na cabeça, desde a formação, de que a mesma máquina para a imprensa vai atuar nas redes, quando não é isso que acontece. A imprensa são poucos veículos, a rede, são milhares de veículos, você não vai conseguir criar um domínio na imprensa tal como você cria com as suas técnicas, embora você possa trazer as técnicas dessa relação para também se relacionar com a rede. É uma coisa na lua ou outra. Então, é preciso criar também inteligência e uma máquina para criar essa relação. isso aqui é bem limitado, porque nós pegamos desse monte de mil tweets e eu peguei só os tweets que têm geolocalização. E como esse sisteminha que eu plotei essa semana aí é muito limitado, ele só possibilita botar dois mil tweets, mas é uma pequena amostra sobre por onde passavam as manifestações no Brasil. Você vê que a manifestação no Brasil tem alta relação com onde tem banda larga no país. onde tem banda larga no país, a força da mobilização é bem grande. Bom, então, a gente entrou no consumismo de dados, a partir de um lugar que não seria para a gente um palco de controvérsias políticas, que é o nosso país, se transformou no nosso objeto de estudo. O objeto de estudo estava lá na Espanha, a gente começou, então, a ficar muito atento sobre o que acontecia no país. E aí, a gente foi de lá para cá todas as controvérsias geradas da rede, ou seja, do vem para a rua ao rolezinho, a gente tem os dados. E também, a gente começou a ter uma preocupação desde 2012, porque para a gente política, a gente ligava processos sociais e a políticos. Então, a gente começou também a extrair os dados de relação de os políticos mais proeminentes, digamos assim. Então, por exemplo, hoje, todos os pré-candidatos, a gente já monitora as redes deles já desde fevereiro de 2013. Então, é um volume abissal de conteúdo que, obviamente, a gente quer usar essa série histórica para tentar compreender os comportamentos políticos e dar à classe política e aos movimentos sociais inteligência para criar relação, para pontificar essa relação. porque não adianta para um lado da política negar os movimentos e nem para o lado dos movimentos negar a política. Ou seja, vai ser preciso criar pontes e essas pontes vão se dar através de informações a partir de inteligência de ambos lados. Então, uma coisa que é muito engraçada porque os movimentos constituem uma... Ou seja, todo mundo já participou de movimento social e ter um lema, ter um grito, ele é fundamental para expressar meio que um sentimento coletivo. Então, o não vai ter copa surge como esse grito e cria uma paranoia em um monte de gente. Tanto é que vai ser que logo em seguida o vai ter copa. E a gente está desde dezembro tentando compreender os movimentos associados ou não vai ter copa e eu plotei aqui a rede de compartilhamento e também a rede de menções no Twitter. Eu comecei a fazer do Facebook mas eu falei e aí e aí